E aí, cara, e aí? 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 Tenho a dica para ti, Cardio. E aí, eu tô te... Eu, mas é assim antes... Quer dizer uma cena, mas... É sempre... E aí, mas a cena agora é certa... Eu tô apaixonado... E aí, eu tô... Mais um... Despeito, despeito... Despeito, despeito... Mulher da paz... Adão, ouve, ouve, ouve... Sente, sente... Apaixonado pela caneta, apaixonado pelo papel Apaixonado pela sabedoria, como a abelha, pelo mel Apaixonado pelas colunas, como o político e pelas urnas Apaixonado pela tarola, como o fico, pela bola Apaixonado pelo ritmo, como Einstein Pela ciência, apaixonado pela metáfora Apaixonado pela sequência, apaixonado pela agulha Apaixonado pela rotação, apaixonado sem dúvida Pela liberdade de expressão Não, não, não... Não, não, não... Não, não, não... Mas esperem, esperem... Para acaso, ultimamente, também tenho sentido assim um pouco... Apaixonado pelo flow, apaixonado pelo skill, apaixonado O top rock, o head spin e o inimigo, apaixonado Pelos caps, apaixonado pela montana, apaixonado Pela força desta cultura urbana, apaixonado Pelo microfone, com o fio, oce e fio, apaixonado Pelo improviso, com o marinheiro, pelo navio, apaixonado Pelas grooves, apaixonado pelo beat, apaixonado Apaixonado pelo rap, como hip-hop, pela street É só o amor! É do calor! Mas é apaixonado Tony, fala! Está apaixonado? Noites quentes, corações... Todos os dois também estão apaixonados Ganda poeta! Apaixonado pelo quinto size Apaixonado pelo vinilo Apaixonado pela beleza Da MBC 2000 Apaixonado pela palavra Apaixonado pelo sentido Apaixonado pelo desejo De ser compreendido Apaixonado pelo verso Apaixonado pela quadra Seja ela interpolada, cruzada ou emparelhada Apaixonado pelo igozão Apaixonado pelo refrão Apaixonado pelo dom que acompanha este sessão Não, não, não Sempre vocês Sempre vocês Podem vocês E os DJs Espera aí Chama aí o Esteve Também estamos apaixonados Chama aí Chama aí Meu amor Meu amor Espera, espera, espera Espera para mim logo à noite No sítio do costume Para, 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 para Para um bom e confortável No sítio do costume No sítio do costume No sítio do próximo No sítio do shopping Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.